Aqui da minha série do Dying Light 2 e vamos nessa! Se você não é inscrito no canal, não deixe de estar se inscrevendo Também não deixe de estar passando as nossas redes sociais Que vão estar na descrição do vídeo E também já deixe esse like maroto pra estar colaborando com o crescimento do canal E também pessoal, na descrição do vídeo vai estar Meu canal da Twitch, já estamos com 121 inscritos Agradeço todo mundo que está colaborando Lá pro meu crescimento, eu peço por favor Se você é inscrito meu aqui no Youtube, não deixe de se inscrever No meu canal da Twitch Que eu faço live quase todos os dias, só entre terça e quinta Que são os dias que eu saio de serviço e vou pro curso Não é impossível estar fazendo live Entre terça e quinta, mas eu tenho que estar Totalmente disposto Com muita coragem Que ultimamente essa coragem está bem pouca Então, sem mais longas, bora Estou perto de uma missão Essa missão aqui está falando pra eu fazê-la à noite Que boa Ah, e aquela missão que eu falei pra vocês De eu estar enfrentando um mini boss Pra pegar um dos inibidores Finalmente eu consegui completar ela sem ela bugar Eu consegui trapar o bicho no canto da parede Sem ele poder efetuar o pulo E cair no limbo Eu comecei a espancar ele na parede e consegui ganhar Mas também Eu não sei, né Eu tentei essa forma, né, mano Eu tive muita sorte Eu fui tentar de novo E ele bugou numa parede Eu fiquei só batendo nele, mano Muita sorte, mano Nossa, eu falei pra pular, mano O cara foi e bateu a cara na parede Ah, não vou ajudar mais ninguém não Chega, chega Porra Porra, tá achando que eu sou o que? A mais tereza de Calcutá pra sair salvando todo mundo, porra Merda Agarra ele rapid... Me derrubaram Perseguição iniciada dentro do prédio? Cala a boca! Droga, minha arma é muito pesada Ela tá detonando a minha estamina, mano Dava ? Oxa, me Me Eita Ah, million Eita Assap Cláudio É Que eu acho O CD Que tá dentro Desse prédio Mano Meu Deus, esse prédio tá lotado de coisa Como é que eu vou saber aonde que tá o CD desse moleque, mano? Ai Achei É, não sei o CD, mas acho que eu achei o apartamento onde que ele tá Merda Merda Oh porra, eu tinha achado lá, tava virando, agora não quer mais virar Merda Nossa, eu não tô conseguindo abrir essa merda, mano Pronto Aumentou minha imunidade, agora posso ficar de boa Aí, achei o lado Tá de brincadeira, né Tá de brincadeira Seja o que você tiver, é bom valer a pena Pronto, peguei o CD do moleque Cai fora desse prédio Opa Achei uma coisa bem valiosa aqui dentro Preciso subir Isso 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 aqui vendendo um bazar, dá mal dinheiro, mano E aí Ah Ué, a porta tá pra cima ou pra baixo? Oh, caramba, aqui tá parecendo um labirinto, mano. Aí, achei a saída. Dá tempo de chegar lá, sim. Então... O que é isso? O que você quer? Seu filho me mandou Você pegou o CD? Sim, e o seu filho tá bem Caso você não saiba Nossa, ele tá tão interessado no filho dele Que história é essa de um CD guardar o destino da humanidade? Pra ser franco, essa pode muito bem ser a única salvação da humanidade As pessoas queimam livros pra se manterem aquecidas à noite Elas usam pinturas a óleo pra consertar telhados E nas catedrais góticas, elas vendem tomates Elas não entendem que não duram para sempre Diferente da arte É isso Está ouvindo? E agora, essa transição Isso mesmo Cara, dá mais importância pra uma música do que pro próprio filho dele, mano É ok, né? Cada um com a sua loucura Próxima missão O bom que agora Eu já eliminei totalmente quase todas as sidequests, mano E puta que pariu Isso daqui eu não vi, mano Abriu aqui Depois eu vou aí nesse lugar, mano Eu já liberei tudo aqui, ó Essa missão que tava bugando do miniboss Eu já consegui fazer As outras sidequests aqui eu já fiz Isso daqui eu preciso Aumentar mais minha estamina Pra pegar um inibidor que tá no telhado Mas eu não tenho estamina o suficiente pra conseguir subir E só Vamos pra próxima missão aqui da Sophie Mais uma missão Eu ouvi o latido dele Eu queria ter um cachorro Eles são bem legais Maneiros? Você nem faz ideia É sério, escuta isso Os cachorros têm 112 ossos a mais que os humanos E uma temperatura corporal mais alta Mas o amigão tá sempre com o focinho gelado Não é verdade que eles só enxergam em preto e branco Tenho duas bolas de brinquedo Mas o amigão sempre persegue a Azul É a favorita dele Que pena, moleque Mas eu tô com pressa Ó, vamos fazer assim Se eu viro o amigão eu te aviso Valeu Ah, e não precisa se ofender Caso ele fuja de você Ele brinca comigo Mas não chega perto de estranhos Eu não vou esquecer Porra, pior que eu passei por um telhado, mano Quando eu tava em off Fazendo algumas missões E eu ouvi um cachorro latindo, mano Eu até estranhei Eu falei, oxe Pô, aquele zumbi cachorro vivo ainda Nossa Até o cara achou o moleque pé no saco, mano Eu não achei não, cara O moleque só te pediu pra ver Se você acha o cachorro dele Que que custa Minha vida, né Mas beleza, né yeon Logo E aí Pudeu. A estamina está acabando! Consegui. Calma eles já vão embora já meus inimigos. Acho que cortaram a língua dele Porque ele só sabe E aí, Diego? Mia? Aiden, qual é o problema? Mia, cadê você? Mia? Oh, não! Não, não, não! O Jack e o Cusão do Joe vão pagar pelo que fizeram Eu tive um pressentimento ruim desde o início Senti que o plano do Carl era ruim Mas deixei o cara liderar mesmo assim Acha que o Jack e o Joe podem ter a ver com o assassinato do Lucas? Talvez o Joe Ele é um psicopata absoluto E um ladrão Ele sabia que seria enforcado se fosse pego Mas o Jack não deixou Ele é um covarde, mas pensa de forma racional Por que não enviou o Champ para essa missão? Não teria uma menor chance contra aquele monstro Ele? Ele é forte, mas indefeso quanto uma criança Que criança grande da porra Você não entende O Herman é quase surdo Ele era o guarda-costas da minha mãe Nem me lembro de uma época sem ele por perto E continuou próximo da gente após ela morrer Certa vez a luz do meu abrigo parou de funcionar Os infectados invadiram por uma janela O Herman bloqueou o caminho e tacou uma granada Em um infectado que estava perto Ele sobreviveu à explosão, mas perdeu a audição Em uma batalha cara a cara, ele é quase imbatível Mas se for pego pelas costas, é quase tão vulnerável quanto uma criança Uma combinação bombástica principalmente para ele Por isso eu prefiro ficar de olho nele Às vezes eu não sei direito se é ele que fica de olho em mim ou o contrário Ambos Não se tortura tanto Tudo podia ficar pior Se eu tivesse ouvido meus instintos Teríamos água e mais gente do nosso grupo estaria viva Só estava fazendo o seu trabalho Estava seguindo as ordens do Carl Sim, mas não vou deixar que ele leve o bazar à sua perdição Entendi E agora qual é o plano? Daqui pra frente eu seguirei minha intuição É a última vez que acontece algo assim comigo por perto Se tivesse voltado logo, talvez alguns dos nossos teriam sobrevivido Achei que o peregrino como você corresse bem pra caramba Vai me cala a boca Que? Se ele tivesse chegado a tempo nós estaríamos numa festa E não no funeral Caso você mude de ideia Pau no cu Ele pode ser bem mala Mas a gente vai fazer alguma coisa boa pra essa cidade um dia Ah, e aí? Vou ficar aqui olhando pro nada Presumo que era próxima do Bird Ele tentou ser poeta Ficava mostrando seus escritos pra mim Dizendo que todos os outros eram burros demais pra entender Eu nunca disse pra ele o quanto era ruim Ele foi um bom garoto Eu trouxe o cara pro grupo quando ele perdeu o pai em uma zona escura Ele tinha 10 anos Isso é bem jovem Jovem demais Mas ele não tinha mais ninguém Então decidi acolhê-lo Se você conseguir derrotar aqueles bandidos é... Jack Pintinho e Joe Bundão Acha que matar os senhores Bananinha e Bundão vai mudar alguma coisa? A morte geralmente muda muita coisa na vida de uma pessoa O Carl estava errado Devíamos ter ido atrás deles na hora Independentemente disso A gente tem que ajudar ele Ele é um de nós Vamos resgatar ele E recuperar os cristais do Jack e do Joe E além disso Eu não vou deixar se safarem após matarem meu grupo O Ralph A Suzy O Logan O Bird Eles merecem uma vingança E o Jack e o Joe Ah, porra, foi gente pra caralho que morreu, hein, filha Você é uma péssima comandante, hein É, capta um sinal às vezes Vai falar com o Alberto Ele conserta coisas assim na hora Obrigado Aqui é o Heitor Sai Mas não deixa ninguém te ver Vocês dois formam um lindo par, Heiden Tô no terraço próximo Precisamos conversar Agora O assunto é salvar sua vida Ok Eu vou desmembrar eles Eu juro Vai ser feio Bem devagar Um pedaço De cada vez Pelo Ralph Pela Suzy E pelo Bird Pelo nosso grupo Acho que é só esperar pra ver Esse pequeno homenagem ao pessoal Acho que vai desaparecer Agora eu posso falar com você Ai Tô passando por cima do fogo Ah, sei lá Pela 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 E o Pela 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 Aí Nossa Os fugitivos nesse Dying Light 2 tá muito fácil pra pegar No 1, pelo amor de Deus, mesmo Estando no último nível com arma de fogo, eles eram implacáveis Corriam muito Nossa, eles estão agora Não facinho O que você quer? Não tô gostando do que tá rolando, Aiden Primeiro os capangas do Jack e do Joe matam o grupo do Call Agora a Sophie tá se preparando pra dar o troco Você não tá participando disso, né? Falou que queria que eu me aproximasse deles Vou vasculhar o acampamento da Sophie Foi por isso que eu vim te avisar Começaram as fofocas Você achou o Lázaro pra mim Talvez suspeitem que você seja um espião dos pacificadores Não acho que seja o caso Eles parecem aceitar qualquer ajuda de muito bom grado Em teoria Mas essa galera odeia a gente, Aiden E qualquer um que trabalhe com a gente Ou seja, se suspeitarem Principalmente alguém como a Sophie Eu dou conta deles O Lucas também achou que dava E veja só como ele acabou ficando Seria uma pena te encontrar em uma vala qualquer Com um pedaço de pele esfolado Eu dou conta Pode deixar comigo Você me ajudou com o Lázaro E eu sei cuidar dos meus aliados A Sophie tá lutando pra conseguir água Só isso Eu não acho que ela suspeite de nada Será mesmo? Ela odeia os pacificadores Culpa a gente por não ajudarmos o Bazar E pela morte da própria mãe Quando começarmos a interrogar o povo dela Melhor tomar cuidado Valeu pelo aviso Conseguiu informações sobre a nossa investigação? A Sophie também quer saber quem matou o Lucas O que mais ela diria? Eles sabem que se nós provarmos que eles mataram o Lucas Será um banho de sangue Descubra pra quando ele tá planejando o ataque Me mantenha informado sobre o seu paradeiro Cuidado Yes, sir! Você se cuida, peregrino Bandidos Ah, deixa eu ganhar um XP Easy aqui Sois? Tchau! Deixa eu puxar uma missão que eu lembro que eu tenho que fazer lá no bazar, mano. Eu só tinha esquecido. Opa! Deixa eu aproveitar que eu já tô perto daqui. Já vejo o que tem nesse lugar. Ah, não vou atrás. Vou ou não vou? Vai, vou. Acho que ele já se tocou de mim. Também acho. Não, é porque tá amanhecendo. Deixa ele ir embora. O moleque tinha me falado dessa ponte. Se eu não me engano, eles falam ponte do diabo, mano. O moleque tinha me falado dessa ponte. Se eu não me engano, eles falam ponte do diabo, mano. Não. Desse jeito eu não vou chegar a lugar nenhum. Pera aí. Merda. Tem que ter outro jeito de subir, mano. Por aqui também não dá. Pelo prédio. A única opção. Pelo prédio aqui. Tá foda de me invadir, viu? Arame farpado também. Caramba, mano. Alguém transformou esse prédio aqui num complexo, mano. Por aqui deu pra subir. Contentor de inibidor, próximo. Tchau. 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 Que pariu mano, eu pulei pra frente e meu cara pulou de lado Como é que eu vou entrar aqui? Na porta não dá pra ir Cerca aqui em cima Deve ter alguma falha nessa cerca Pra eu poder entrar Fui por ali e não dá Peraí, deixa eu ver se alguma janela dá pra entrar Não Deixa eu ver se pelo ponte tem como eu, sei lá, jogar uma corda e pro outro lado Não entendi, mas... Entendi Legal, tem mais uma zona segura agora aqui Caralho, quase caí Pergunta é, como é que eu vou pra aquele telhado? Quase Quase consegui Quase Espero que eu dê respawn aqui em cima de novo Ah, sorte Acho que eu não precisava dar aquele pulão Aê Ué, o contentor de inibidor é esse? Não, não é esse não Daqui é outra coisa O que eu quero tá naquele telhado? Acho que a ponta que chega mais perto pra eu poder pular pra lá é essa aqui, mano Peraí que eu tinha que estar de frente lá pra ver, mano Ai, droga, quase caí Ai, 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 ai Sobe Que escorrega Pensando, eu quero pegar aquele negócio ali, mas tá foda, mano O prédio inteiro tá circundado com o arame farpado Deixa eu descer Agora por onde, né? Bosta Não era assim, eu queria agarrar no cabo ali, mas passei direto Tá Tá Vamos voltar a ideia de conseguir Ai Um Um Uhum É, como é que eu entro aí? Uhum Um 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 O que é isso? Tô tentando achar uma abertura, até agora eu não achei uma abertura, até agora eu não estou vendo uma abertura para entrar nesse prédio. Vou tentar de novo pelas entradinhas normal, se não, quando eu desbloquear o rapel ou aquele mini paraquedas, aquele mini asa delta que eu vi nos trailer que a gente vai ter, eu acho que eu consigo entrar aí. Tô ouvindo até o barulho, ele tá dentro do prédio. Entrou no alto, agora tanto faz, né? Hum... Pra cá não dá pra ir. Era pra fazer isso, pelo amor de Deus. O que é isso? 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 Contentor de inimitório. Contentor de inimitório. Tá, uma escadinha de mão pra ter acesso aqui e... Eu acho que esse lugar aqui só vai desbloquear diante de uma missão, mano. Deixa eu ir fazer minhas missões que eu ganho mais, vai. Junte-se à festa. Tchau, tchau. 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 Eu tô me enganando, cara! Bora! Eu acho que a minha Stamila não vai dar pra lá Pra chegar até lá Nossa, eu cheguei Um zero já aqui Se você veio descobrir se eu tenho um namorado, eu não tenho O que não significa que você tenha a menor chance comigo, porque você não tem Se você acha que eu tenho interesse em saber se você tem um namorado, eu não tenho O que não significa que se você mudar de ideia, eu também posso mudar Tá, o que te traz aqui? Cuida do Barney hoje E ele é um idiota O mato Oi, você viu a Sophie? A Sophie? Sim! Ela foi... Disse que... Ela foi por ali Exato! Valeu Espera! Tem mais... Mais uma coisa Tem algo errado com... Não tá funcionando, tá... Tá quebrado aquele... O pai tá perguntando se tem alguma coisa errada com o seu rádio Tá chiando um pouco, mas se tiver funcionando, não tem porquê mexer nele Posso te fazer uma pergunta? Claro Me chama de Aiden Vincenzo Aiden Como você se tornou um peregrino? Isso significa que você é um assassino? Vincenzo! Que... O que você... Por que você... Pai, tô perguntando porque eu tô curioso Você pode me contar, Aiden? Eu não sou tão interessante Eu tive que matar pessoas, mas... Eu não sou um assassino Ser peregrino pra mim é um meio pra atingir um fim Mas qual o fim? Vincenzo! Deixa ele... Em paz Em paz Pra achar a única família que eu tive E achou? Ainda não Mas acho que eu tô perto Eu espero que consiga Nunca consegui achar o Federico Quem? O Federico Era meu melhor amigo E éramos como irmãos Nos conhecíamos desde sempre Ele desapareceu que nem as outras crianças Por causa daqueles malditos testes Testes Aqueles testes do EGS? Você ouviu dizer que estavam tentando criar uma vacina aqui quando construíram as muralhas? Deu tudo errado em questão de semanas Certo dia, o Federico sumiu do nada A gente tinha jogado futebol Fui pra minha casa quando paramos Ele também E nunca mais vi o menino Tenho certeza de que foi raptado E não é só isso Veja bem Ele não foi a única criança que sumiu naquele inverno Aconteceu com outras? Duas meninas desapareceram do prédio ao lado ao mesmo tempo E outras ao redor da cidade E nenhuma delas chegou a ser encontrada? Não, mas com base no que a mãe do Federico disse Fico achando que sei o que aconteceu O Federico tinha sido internado um mês antes com pneumonia Falaram pra mãe dele que um médico do EGS tinha pedido uns exames de sangue Mas se negaram a dizer o porquê Ele recebeu alta uma semana depois Mas desapareceu Você lembra o nome desse médico? Ninguém sabia E ninguém do hospital quis dizer Só falaram que ele cuidava de assuntos confidenciais do EGS Foi quando tudo virou um caos O EGS entrou em colapso Depois disso avistaram algumas das crianças no Central Loop Mas não o Federico Todos os dias eu me pergunto o que aconteceu com ele Espero que ele esteja vivo E que ache ele algum dia Você não chega aos meus pés Cheguei E o seu rádio? Tá funcionando? Às vezes funciona Às vezes não Depende da sorte Suzy, Logan Eu juro, eu vou desmembrar eles e comer cada pedaço Fergie Alf É pra vocês Eu amo vocês E agora? Lembra como foi o início da queda, Aiden? Vagamente Lembro como se fosse ontem Já estávamos defendendo a igreja dos infectados há um tempo A minha mãe estava no comando Ela estava perdendo dezenas de integrantes todo dia Mantendo todo mundo vivo enquanto eu ficava de olho no Barney Implorou pela ajuda dos pacificadores Mas foi ignorada Após um tempo Ela foi ferida Era de madrugada Me levaram até ela No telhado da sacristia Ela me viu E me fez prometer Cuidar do meu irmão Falou disso Como se estivesse me emprestando o carro E me pedindo pra eu devolvê-lo intacto Depois disso Ela definiu o Cal como seu sucessor Comigo ao lado dele Você será uma líder muito melhor que o Cal quando crescer Disse Mas ninguém dará ouvidos a alguém tão jovem com o mundo em frangalhos Ela estava errada Foi o que pensei minha vida inteira Mas não mais Agora compreendo a minha mãe É necessário ser implacável pra liderar Ainda não estava pronta Mas agora estou Acho que eu sei do que você está falando E eu sei como é perder alguém Está falando de alguém especial? Sobre a minha irmã Sinto muito Talvez você não tenha que sentir Vamos descobrir Por isso que você veio pra cidade? Por causa dela? Sim Solve, a gente tem que conversar Hora de agir Se formos rápidos Pegaremos o Jack e o Joe de Super e... Aiden Aiden Começamos com o pé esquerdo Quer um trago de coragem? Você pode beber tanto assim antes da missão, Barney? Eu? Eu tenho o fígado mais resistente de vila, Eduard Cuida de você mesmo, peregrino Cadê a Sophie? Lá em cima No telhado Estou de olho em você, peregrino O cara vai pra missão bêbada Só não falo pra você morrer porque sua irmã ia ficar arrasada Parece que os pacificadores estão vigiando a gente Pois que vigiem Verão que podemos fazer com eles o que aconteceu com o Jack e o Joe Você disse que era a hora de agir Estamos agindo Enviei três batedores ao acampamento O Cal e os cristais devem estar em algum lugar do edifício O acampamento eu já invadi uma vez Pra pegar o inibidor que tava ali no telhado Não tem muitos guardas A maioria deve tá dormindo Tem poucas entradas pro acampamento A da frente é suicídio Já peguei Mais guardas Você entra primeiro e nós entramos pelo outro lado Vamos pegá-los com um movimento de pinça Se algo der errado nós recuamos pra base Onde? Pro hotel Tango Ok Eu vou pela porta da frente porque eu sou fodão Eu vou te peguei, filho da puta Mudança de planos, Aiden Atacaram nosso esconderijo Quem? Sophie Você tá com meus homens lá Salva ele, pega nossos cristais Anda Oice um Poxa, eles tão se batendo Poxa, eles tão se batendo Eu não tô entendendo mais nada Acho que a inteligência vai precisar Desligou dos caras O outro eu bato e ele só fica assim Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Ah! 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 Um... Um, 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 um. Ah! 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 Você não está falando? Hello, motherfucker! Para mim, isso é perda de tempo. É sério? O que é isso? O que é isso? Mastiga isso, seu filho da puta! O que é isso? O que é isso? Já? Já! Já foi isso? Nossa, para fazer um boss aqui da base, você foi muito facinho, hein? Esperava mais, hein? O que é isso? Gente, paga caro por cada morto nosso. Bravo, peregrino! A família Greenwood. A qualquer hora do dia, o nosso obrigado. Lembre-se, peregrino, Greenwood... Peregrino? Cadê todo mundo? Eles foram atacados. Cadê os cristais? Estão ali. Liga para Sophie. Rápido. Sophie, eu achei o Carl. Ele está bem. Como vocês estão? Sophie? Sophie? Você está aí? Você tem que ajudá-los, Aiden. Cadê o Jack e o Joe? Fugiram do acampamento assim que ouviram os sons da luta. Não sei o que estão planejando. Disseram que estavam esperando reforços. Que reforços? Não sei direito. O Joe estava falando dos renegados. Resquícios de um antigo exército posicionado na represa do outro lado da cidade. Nos últimos tempos, andam sendo avistados no bazar. Para onde eu vou? Para o Hotel Tango. O esconderijo da Sophie é lá. Corre. Vai logo. Ainda bem que você venha. O Jack e o Joe são só uns canales espertalhões. Finalmente, eu encontro um dos espertas no lugar deles. Você acha que está sendo vigiado? Como se fosse até o迫né, era um hotel que eu estava tentando invadi– Onde foi? Cadê? Eu falei 1 ano atrás do rightlyman, só dando paralançar esse hotel aqui que era da base de munição? Onde está ali veio a base de munição? Um, canladinho. Há, era um hotel que eu estava tentando invadi. Disseram que alguém foi destruído. Ah, eu falei? só dá para acessar esse hotel aqui que era com uma base de munição. Porra, lembra por que você veio aqui, Aiden. Nosso objetivo era entrar no Central Loop, não participar dos conflitos locais. Melhor não se meter nisso. Volta para o metrô. Vamos contar o que sabemos para o Aiden. E talvez ele deixe a gente passar. Eu preciso ir, Hark. Eu prometi ajudar a Zulf. Além disso, é o único jeito de descobrir a verdade. Ok, a gente se fala. Cacete, cheguei tarde. Sophie! Barney! Tá aí? Sophie? Sophie, responde! Jeff! Cacete! Contentor de inimitório para o próximo. Sofie! Que merda está acontecendo? Responde! O bom que eu já tinha vindo aqui, eu já baixei a escadinha. Cadê? Ah, está de brincadeira. Agora é recolher a escada. Porra, mas esse jogo é sacana, viu? Recolher a escadinha daqui também. Só para eu ter que fazer aquele malabar inteiro, só para subir naquela pontinha. Ah, meu Deus do céu. Agora não está dando certo de eu subir. Está de piada, né, jogo? Eu subi por aqui da última vez e agora não está dando. O jogo não está deixando eu subir agora. O jogo não está deixando eu subir agora. Não está deixando eu subir agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É o Aiden. Seus homens morreram. Puta merda. Ah, porra Aiden. Eu tava começando a gostar de você. Você trouxe os pacificadores até aqui. Eu te ajudei. Você nos traiu. E agora temos que te matar. Ajudou o Aiden e você mesmo. Ajudar a gente foi só uma consequência. O que você tá esperando? Não sabe o que fazer? O Barney. Barney, peraí. Ai, esse Barney é um idiota. Nossa, não deu nem pro cheiro. Não pode isso, vacilão. Agora te peguei, porção. Você tá... Você tá... Só isso? Tá fácil por enquanto, hein, Barney? Vai se... Foder. Tô procurando a Sophie. Cadê? Sophie! Caramba, não tem nada a ver com você, Herman. Sai da frente! Maldito peludo. Vamos lá. Vamos lá. Herman, desiste. Me deixa falar com a Sophie. Porra, Herman, eu não quero te matar, mano. Sinto muito, Herman. Mas você que me obrigou a fazer isso. Eu não queria te matar. Como é que eu vou subir ali? Como é que eu soube ali? Tomei perdido. Ai, meu Deus. Pô, essa escada não podia descer mais, não, mano? Merda. A resposta é na minha cara, mano. Puta que eu pariu. Agora eu tô me sentindo um idiota. O Barney, moleque. Acha o Barney. De onde você veio? Eu tenho um sexto sentido, moleque. Sabia que você ia se encrancar. O Barney queria te matar. Ou seja, ele tem algo a esconder. Algo sobre o Lucas. Ou algo pior. Como assim? O assassinato do comandante. Depois, a conquista da Torre d'Água. Não foi uma coincidência, Aiden. Já faz tempo que o Barney tenta sair da sombra da irmã e arrancar os pacificadores de Villedor com as próprias mãos. Vou tentar achar ele. Cuidado. Eu vou avisar o Heitor. Vamos conversando. Barney? Aparece! Colabora, cara. Eu vou te encontrar. Heide, se pediu a educação, atiro na sua cabeça. Senão você vai passar um bom tempo morrendo até virar zumbi. É você que vai morrer, Barney. Para você ter impedido, cara. Não matado. Me dá a arma. Faça para mim, irmão. Sophie. Espero que saiba o que está fazendo. É isso que eu ganho por ajudar? A morte é o nosso obrigado a traidores. Você não falou que estava trabalhando para o Heitor. Eu não trabalho para o Heitor. Trabalho para mim mesmo. Ninguém pode ficar neutro nessa, Aiden. Estamos lutando pela sobrevivência. Sem água, todo o bazar vai morrer em um mês. E os pacificadores não querem ajudar. Idêntico a quando a minha mãe morreu. Ficarão assistindo nossa morte de camarote. E você é um deles. Você não está nem aí para a gente. Por que eu não te mataria? Sophie, dispara. O que está esperando? Por que podemos ajudar um ao outro? Quem matou o Lucas? Ele acha que fomos nós. Sophie, fala comigo. Foi você? Não. Sophie, mas que merda. Por que você liga para esse assassino? O que o Heitor prometeu para você? Você não foi você. Quem matou o cara? Também não sei. Mas não foi ninguém do meu grupo. Se você descobrir, avisa. Eu quero abraçar o cara. O Lucas merecia morrer. Viveu até demais. Não precisávamos matar ele. Temos nosso próprio plano para tirar os pacificadores do bazar. O Heitor prometeu me deixar passar ao centro. Eu estou ajudando ele por causa disso. E você acredita nele? Simples assim? Pelo menos ele não tentou me matar. Ele não foi traído por você. Mas eu também posso te ajudar. Me ajuda com a água. E eu mesma te levo no loop central. Em primeiro lugar, eu não te traí. Eu estou ajudando a investigar um assassinato. É diferente. Quanto à sua oferta, a única passagem é controlada pelos pacificadores? Tem outro caminho. Você acha mesmo que eu vou confiar em você de novo? Precisamos um do outro. Não disse que trabalhava com os pacificadores. Tiramos as nossas conclusões. As coisas estão ficando mais perigosas. Você tentou me matar, Sophie. Eu juro pela memória do Bud, da Suzy, do Logan, do Ralf e do Herman. Eu juro. Se você nos ajudar, nós te levamos ao centro. Vai ajudar? Beleza. Qual o plano? O Jack e o Joe escaparam. Temos uma chance de dominar a torre e finalmente recuperar a água. Ah, obrigado. Ele não morreu. Vamos lidar com os pacificadores e com o seu acesso ao centro logo em seguida. Mas primeiro precisamos garantir nosso acesso à água. Como eu faço para chegar na torre? É quase impossível sem um guincho. E o bando do Joe lacrou o acesso. Por isso eu estou pedindo sua ajuda. Você quer que eu faça uma escalada? Aiden, se fizer isso, salvará muita gente. Não vamos nos esquecer disso. É uma das razões para eu estar ajudando vocês. Eu não vou deixar um monte de pessoas morrer de sede, mano. Falta mais um, me inibidor que eu posso subir de nível. Falta mais um, me inibidor que eu posso subir de nível. Melhorou, agora eu não preciso ficar espancando um bicho no chão e arrebentando mais a minha arma. Não vou deixar um bicho no chão e arrebentando mais a minha arma. Mas não, fui burro e não fiz, mano. Passei direto. Não vou deixar um bicho no chão e arrebentando mais a minha arma. Não vou deixar um bicho no chão e arrebentando mais a minha arma. Não vou deixar um bicho no chão e arrebentando mais a minha arma. Não vou deixar um bicho no chão e arrebentando mais a minha arma. Você é meu agora. O que é a vida se não uma chama alguém? O que é o sol se não um bicho no chão? Um peregrino no bazar? Se eu fosse ele, caia fora antes de digitar alguém. Não vou deixar um bicho no chão. 5 anos atrás, tudo seria mais simples. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ai, você é novo por aqui? Estão todos mortos. E agora o meu irmão também. Por minha causa. Eu, eu não aguento mais. Claro que aguenta. Você pode provar o quanto é forte. Viva a sua vida. E usa todo dia pra compensar tudo isso. É coisa demais pra compensar. Não consigo. Nunca seria o bastante. Foi mal, Aiden. Abre espaço. Eu vou pular com você. Você é maluco? Por que não? A gente pode ir junto. Que diferença faz mais uma morte na sua conta? Por que você faria isso? Não. Você nunca... Quer apostar? Pula. Vai. Pula. Eu vou logo atrás. Sabia que a maior parte das pessoas muda de ideia no meio do pulo? Não. Não, é verdade. Eles estão caindo e pensam... Merda. Vai ver, essa não foi a melhor ideia que eu já tive na vida. Logo, logo, minha cabeça vai explodir feito uma melancia. E eu vou estar me contorcendo sem controle dos meus braços e pernas. Implorando pra alguém acabar com o meu sofrimento. Mas ninguém vai te fazer esse favor, Damien. A não ser, talvez, os infectados. Eles vão te comer dos pés à cabeça, Damien. Bem devagar. Tô indo. Te vejo no chão. Espera! Vamos conversar. Sobre o quê? Sei lá. Sobre a vida? Talvez. Pode ser. Mas acho que eu não tenho mais vida. Todos os caras que morreram, morreram por minha causa. Tá parecendo o disco riscado, cara. Você supera. Agora vê se tenta se recompor e sai da porra do parapeito. Ou você vai acabar caindo mesmo. Se sente mal por essas mortes? Isso é ótimo. Significa que você ainda tem consciência. São poucos aqui que ainda tem consciência. Mas você tem. E é por isso que devia viver. Pra compensar o que você fez. Sempre vai ter tempo pra você pular. Amanhã, depois de amanhã. Sem pressa. Eu não vou te impedir. Mas não esquece de uma coisa. Como eu já disse, compense os seus atos. Continue vivendo. Pelo menos até conseguir isso. E aí? Por quantas mortes você acha que foi responsável? Não me obrigue a dizer... Aiden... Oito. Talvez. Oito? Melhor ainda. Melhor? É. Porque agora... Você precisa salvar oito vidas. Fechou? Mais. Precisa equilibrar essa balança, Damien. Negócio fechado? Combinado. Ótima decisão. É melhor eu não me arrepender disso. Não vai. Tenho um serviço pra você. Ei, essa fala é minha. Ha, olha só. O Damien tem senso de humor. Humor negro, mas... Tudo bem. Parece apropriado se parar pra pensar. Aiden. Sim? Valeu. Não esquenta. Salvei sua vida, garota. Agora vê se não faz merda, tá? Ah. Cacete, Damien. O que deu em você? Você ia mesmo pular? Eu ia, Aiden. O que foi toda aquela bobagem de é tudo minha culpa? Fala comigo. É. O pessoal do bazar. Meu irmão. Não, não, pera aí. Não confunde a sua própria cabeça, Damien. Tenta relaxar e não fala nada por enquanto. Pera aí. Ele tava falando sobre matar pessoas ou algo do tipo. O que tá acontecendo aqui? O moleque acabou de descobrir que o irmão dele morreu. Ele tá em choque. Não tá falando coisa com coisa. Deixa o cara em paz, pode ser? Empatia. Porra. O Cliff morreu. Agora entendi por que ele tá abalado. Saquei. Meus sentimentos, Damien. Pode falar comigo quando precisar. E aí? O que é isso? 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 O que é isso?